Hoje cedo, a polícia fez uma operação para combater o crime de furto e receptação de cabos de energia. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A operação contra o grupo criminoso especializado em receptação de cabos de cobre teve apoio da Neo Energia. A polícia civil cumpriu sete mandados de busca e apreensão na manhã de hoje em várias regiões aqui do Distrito Federal. Nesse inquérito policial foram deferidas algumas medidas cautelares, algumas quebras de sigilo. E a partir da análise desses dados, nós chegamos em endereços tanto de pessoas suspeitas da prática do furto desses fios de cobre, quanto de empresas suspeitas da prática da receptação desse material, situados nas regiões da Samambaia, Ceilândia e Águas Claras. Além dos documentos e celulares, a polícia apreendeu vários sacos contendo cabos de cobre. Se condenados, os investigados poderão responder pelo crime de receptação qualificada, com pena máxima de oito anos de reclusão. Hoje a gente aprendeu mais elementos que nos ajudam a entender melhor a dinâmica, o fluxo desse cobre ilícito no Distrito Federal. Ainda de acordo com a polícia, somente em janeiro deste ano foram registradas 54 ocorrências referente a furtos de cabos de cobre, o que gerou um prejuízo para a Neo Energia de mais de 180 mil reais. E a região que lidera o ranking deste tipo de crime é a Asa Norte. É um típico crime praticado largamente por moradores de rua e às vezes moradores de rua que praticam esse furto de fiação no meio da madrugada. O que, de certa forma, dificulta a identificação do autor do furto. No entanto, esse furto só é praticado graças aos receptadores. Se nós não tivéssemos receptadores, não haveria interesse econômico no furto. E aí E aí E aí E aí E aí